Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype, canal de dicas diárias de inglês. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, comigo ou com a professora Erica, focadas em conversação a preços acessíveis, vá se entrar em contato com a gente. Hoje nós vamos ver os sinônimos de all, all que significa todo. Alright, so let's go! Repita essas frases em inglês. Every, each, unlimited, unrestricted, whole, wholly, entirely, totally, full scale, completely, for out! Thanks for watching! Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal para dicas diárias de inglês. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, comigo ou com a professora Erica, e passe a entrar em contato com a gente. Alright? Keep studying English. Study English every day. And I'll see you next class, alright? Bye, bye!